Música Renato, antes de começares, deixa-me mostrar aqui uma coisa. Ontem estivemos a ver a caderneta do Nelson e tinha lá um jogador que parecia que lhe tinham mandado uma boca. Não era a pé. Oi? Aquele álbum de figurinha, da Copa. Tinha lá um jogador que parecia que tinham tirado o sarro da cara dele. Aquele com cara de panela? É. Eu e o Bussaco fizemos um teatro com isso. Pétui. Fizemos uma animação tipo aqueles comediantes ingleses. Sabes quais é que são, pé? Mr. Bean? Não, outros. Aqueles tinham umas partes com os bonecos muito mal feitos. Ah, o Benny Hill. Não, carago. Benny Hill era a imagem acelerada a correr no jardim. Depois davam sempre um tapa na cabeça de um belhote, de um careca. Ah, isso. Bem, não interessa. Vamos ver. E aí, o Gabriel? E aí, o Gabriel? Já o que é a pôr com o teu putê? Quem? O perdo. Legal, legal Mas acho que mesmo assim Prefiro-me ser mim E nós importados Podiam era ter escolhido Um jogador mais conhecido Da Costa Rica O Brian Ruiz ou assim É o melhor jogador deles Mas o Brian Ruiz Não está com cara de quem ouve uma boca, Caneco Mesmo assim Eu acho que mais vale usar Uma cara conhecida Uma vez Uma apresentadora bem conhecida lá da Costa Rica Teve em São Paulo para uma reportagem Aí eu Ah, calma, não Era de Porto Rico, confundi Mas a história é alguma coisa de jeito Conta na mesma Então Ela estava fazendo uma reportagem em São Paulo E eles pararam perto de mim E me perguntaram o caminho para o Hotel Pestana Eu indiquei e ela agradeceu Toda sorrindo para mim Só isso? É Eu acabei não indo me encontrar com ela lá no hotel Me esqueci Na altura Acho que ainda não tinha pegado nenhuma apresentadora Bem que eu podia ter ido lá no hotel Para umas boas horas de sacanagem com ela Pois podia Está bem, está No Brasil Quando uma mulher pede as indicações de um hotel É porque É porque quer sexo Conosco? Opa! Quase sempre Dormi agarradinho pelo menos E se for para uma pousada da juventude Vais dormir à cadeia, mas é Bem Voltamos à seleção da Costa Rica Alguém tem alguma coisa para acrescentar ou passa o nosso teatro outra vez? Pá, mas é que a da Costa Rica é uma mesma parteira Então, Bussaco Eu aqui não, Bussaco Vou lá fazer o que, claro Tudo compensado, lugar, ingressado É muito da parteira Há sempre surpresas nos mundiais, Bussaco Estou perdendo a parteira A Costa Rica é famosa por alguma coisa? A sua política ambiental é muito elogiada Ainda vai ser mãe Quando se vê que nem é bom para ter na Copa Mente um hoje minha vida fumada Nas aulas de Biologia Aprendi que eles têm boeda borboletas Para aí uns 20% das borboletas do mundo moram lá Xissa Um país tão pequenito e tanta borboleta Aquilo deve ser um inferno para andar de moto Sem para levar com as borboletas nos olhos Ninguém deve andar de moto Por isso é que o ambiente é bom Caras, olha Lembremos que a Costa Rica Não esquece ainda Só quer dizer Um, dois, três, três amigos meus Embalamos naquela mesa E que regime político vais implantar o saco? Dizem o militar Pintipio Hino Legenda Adriana Zanotto